Pessoal, eu estou aqui com o Coronel Boeira, que é nosso chefe da Casa Militar e quem está vinculado à nossa defesa civil para trazer um alerta importante para esses dias 16, 17 e 18 de janeiro. Então, Coronel Boeira, aqui a gente tem ainda o suporte do mapa aqui no gabinete, só para poder dar a melhor orientação para as pessoas sobre o que a gente deve esperar para os próximos dias, segundo esse boletim da nossa sala de situação. É importante destacar, governador, que esse sistema traz como consequência tempestades intensas. Então, nós teremos muita chuva, teremos rajada de vento, eventualmente granizo em boa parte do nosso estado. As chuvas devem iniciar ainda pela manhã da nossa terça-feira, pegando num primeiro momento toda a faixa daqui da campanha, região sul e sudeste do nosso estado, onde nós podemos ter um acumulado de aproximadamente 70 milímetros nessa região, pontualmente podendo ser um pouco mais. Esse sistema avança pelo estado na nossa quarta-feira, que vamos ter um impacto na região central, região dos vales, região metropolitana de Porto Alegre e no nosso litoral. O acumulado, a chuva na quarta-feira vai ser mais intensa do que na terça-feira e o acumulado pode chegar a 90 milímetros, pontualmente até mais, em alguma localidade destas regiões. E na quinta-feira, o sistema, ele segue avançando pelo estado em direção ao oceano. Teremos ainda chuva na região metropolitana de Porto Alegre, região dos vales, região do litoral norte e nordeste do estado, com uma expectativa de 60 milímetros de chuva, pontualmente um pouco mais nessas regiões. E a gente tem especial monitoramento sobre as regiões do vale do rio Caí, onde há uma expectativa de que se as chuvas se confirmarem, podermos ter aumento do nível dos rios e, consequentemente, maior impacto sobre a população e também na região do litoral norte. É isso, né, governador? Isso, governador. O nosso olhar, então, é diante desses eventos, está focado aqui na bacia do rio Caí, que nós podemos ter cota de inundação nesta bacia. E no litoral norte, aqui, especialmente aqui na região de Caraá, Maquiné e Itati, nós fizemos hoje uma reunião de preparação, uma reunião de alinhamento, com a sala de situação do estado, as forças de resposta do estado, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, todas as secretarias que estão diretamente envolvidas, né, em razão desses eventos. Estão emitidos para as prefeituras, todo mundo em prontidão aí para o que pode vir. Então, pessoal, esse vídeo tem a intenção de podermos compartilhar essas informações, estarmos, como eu sempre digo, todo mundo na mesma página, as forças de segurança estão de prontidão na região metropolitana e por todo o interior do estado, para qualquer necessidade que se apresentar. E se houver informações novas a serem compartilhadas, a gente vai continuar por meio das nossas redes, informando a nossa população para que possamos atravessar este período com absoluta tranquilidade e protegendo, em primeiro lugar, a vida das pessoas e buscando o menor transtorno possível à vida das nossas cidades, das nossas comunidades.